Aplausos Manda a gente Primeiro, boa noite para quem está em pé Boa noite Boa noite Agora para os que estão sentados Boa noite Boa noite Agora para todo mundo e muito forte Boa noite Boa noite Isto é energia Que nos contamina Foi com esta energia Que nós Com o nosso grande E querido comandante Geral Boa E com o apoio de todos vocês Chegamos Ao governo de São Paulo Muito obrigado Pelo apoio Aplausos Aplausos Eu queria Também nesse instante Porque eu dizia Em todos os momentos Nosso querido líder e comandante Gilberto Como é importante O quadro de candidatos O quadro de candidatos Que lutaram Que foram para a linha de frente E eu dizia Não importa Se chegamos Ou não O que importa É que o trabalho De cada um Vai auxiliar Para o time Ganhar E foi o que aconteceu Eu quero uma sonora Salva de palmas Aos nossos Bravos candidatos Que levaram a nossa bandeira Eu aprendi Que quem disputa Nunca perde E essa disputa Foi muito bonita Portanto Todos nós Somos Vencedores Todos E eu queria De uma forma Muito carinhosa Além de saudar Os nossos Companheiros Que foram Alunos Saudar Os nossos Prefeitos Saudar Os nossos Vereadores E de uma forma Muito especial Saudar A nossa Militância Que foi a linha De frente Daquele que O que nós Nós E de uma forma Especial Gilberto Você que é o nosso Prefeito Da maior Cidade E nós Contamos Com bravos Companheiros 31 Subprefeitos Na linha De frente Na trincheira Que levou Geraldo A vitória Na capital E levou Serra A vitória Sobre De uma forma Extraordinária Uma salva De uma forma Extraordinária Reconhecemos A extraordinária Pessoa Humana Um líder Um líder Verdadeiro Que nós Tivemos Um orgulho Muito grande De trabalharmos Juntos nessa eleição E juntos Vamos ajudar A governar São Paulo Todos nós Que eu não me represento Só a mim Eu não sou eu Eu somos Todos nós Por isso Nesse momento Em que O primeiro Turno Nos deu A oportunidade De chegarmos Daíse E agora Nós temos Um segundo Turno Que pra nós É o nosso Segundo Turno Porque nós Não paramos De trabalhar O Geraldo Deu uma ordem Ontem Parem de discutir Assuntos de governo Só vou discutir Assuntos de governo Depois Da vitória Do Céu Na presença Eu quero dizer a vocês Muito importante Aprendi Em minha vida Que Deus Tira a inteligência Daquele que ele quer Perder E começa Com um dos graves Pecados Que é o pecado Da soberba Nós não temos Soberba Nós temos Muitos Atenção E é com esta Humildade Trabalhando Juntos Sem parar Que eu convoco A todos Para fazer a militância Na rua Corpo a corpo Porque agora É mano a mano E não precisamos Nem falar mal Dos outros Que nós temos Que falar Muito bem Do nosso candidato Que é o melhor Para o Brasil E é com eles Que nós vamos Vem lá E vamos na vitória Por isso Geraldo Eu quero Neste instante Nesta reunião Que você Assuma O comando Deste grupo Que vale a pena Lutar junto Muito obrigado Pela oportunidade E até a vitória Obrigado 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 Obrigado